E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Dança das cadeiras e cabeças, sofreguidão, angústia, apetite, desespero, em especial dos que estão com a cabeça a prêmio. Em busca de salvar o mandato, a presidente Dilma deve integrar seis ou sete ministérios para PMDBs e similares. Um dos candidatos à saúde, certo deputado Manuel Júnior, em agosto pedia a renúncia de Dilma. Mercadante na educação, Jacques Wagner na Casa Civil, será a sexta troca no Ministério da Educação em cinco anos. E a Controladoria Geral da União, CGU, corre risco. Nas especulações pré-dança, a CGU encolheria, indo para a Casa Civil ou sendo desmembrada. A CGU ganhou vida desde 2003, com Valdir Pires, depois Jorge Age. O portal da transparência da CGU exibe mais de 16 trilhões de despesas do governo, desde então. Nesses 13 anos, via CGU, foram expulsos 5.471 servidores, 66% deles por corrupção. O que foi recuperado ou deixou de ser roubado por ação da CGU é 17 vezes os 91 milhões do orçamento dessa CGU. A assessoria da presidência não quis comentar o encolhimento ou não da CGU. Erro. Assim, a mídia especula e assim vai encolhendo a popularidade da presidente Dilma. De resto, resta o hospedeiro, o governo, confiar nos parasitas, os vários PMDBs e suas chantagens. Desespero de Eduardo Cunha. Ele e Renan Calheiros se desentenderam, dizem eles, nesta quarta-feira. Cunha queria pressa para derrubar veto de Dilma ao motivo óbvio dessa corrupção sistêmica, financiamento privado de campanhas. Renan segurou e disse, caprichos não estão acima dos interesses do país. O que ambos buscam mesmo é salvar suas cabeças ameaçadas por múltiplas denúncias na Lava Jato. Na oposição, a oficial, sofreguidão. Na semana seguinte à eleição, já os primeiros pedidos de impeachment, mas datas e apetites não coincidem. Governador, a chance de Alckmin é 2018. Aécio quer para já, com queda também de Temer. E a chance para o recomeço de Serra é, com Temer, o que fazer num hipotético dia seguinte? Quais ideias, projetos? Esqueçam, o que buscam mesmo é o poder e os cofres. Boa noite.